Tem 11, processo frator de 1500, 879, 2005, 36. Recurso administrativo interposto pela empresa Boa Vista Energia S.A. em fase do áudio de infração nº 1015, de 2011, lavrado pela SFG, que aplicou a penalidade de multa em decorrência do descumprimento da determinação de reposição imediata dos montantes de combustível consumido acima dos limites específicos. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Em 23 de 8 de 2011, foi emitido o AI contra a Boa Vista Energia S.A. em função da identificação de um volume de 4.178,76 m³ de combustível consumido acima dos limites específicos. Esses limites estão aí listados. Assim, foi confirmada não conformidade a N1 e a determinação D1 do relatório de fiscalização, parte integrante do TN. A conduta se enquadra no inciso 16 do artigo 7º da Resolução 63 de 2004. O valor estipulado para a multa foi de pouco mais de R$ 1,8 milhão, que corresponde a 1,30% sobre o faturamento anual do concessionário, percentual este que se encontra no intervalo de até 2%, definido no Grupo 4, conforme o artigo 14 da citada Resolução Normativa. O AI foi entregue em 26 de 8 de 2011, conforme comprova o AR. Antes da emissão do referido AI, a SFG solicitou manifestação da Procuradoria sobre a ocorrência de prescrição ou decadência de se apurar e exigir a devolução do combustível devido à CCC, relativa a operações ocorridas entre 99 e 2001. Em resposta, a Procuradoria emitiu o parecer 467, de 25 de 7 de 2011, concluindo que, sob o aspecto jurídico formal, seria plenamente legítima a determinação D1. Em 8 de 9 de 2011, a Boa Vista, em tempo de recurso, referida AI, em que requeriu sua nulidade, alegando violação ao princípio da legalidade, pois não há lei em sentido estrito definindo a infração e a respectiva penalidade, e que a Lei nº 94.2796 atribui à neocompetência apenas para aplicar as multas e não para definir infrações, que o AI foi lavrado sem a indicação dos artigos tidos como violados, em desacordo com o estabelecido no artigo 23.6.4 da Resolução 63.2004, que o termo de notificação não delimitou qualquer prazo para o cumprimento da determinação, ocorrência de prescrição da ação punitiva, conforme previsão contida no artigo 1º da Lei nº 8.7.3.99, e a ausência de ilicitude da conduta. A empresa também entendeu que deveria ser utilizado o valor definido para a parcela B como parâmetro de faturamento na fórmula de cálculo da multa. Em 21 de novembro de 2011, o superintendente da SFG manteve a decisão constante do AI, conforme documento análise do pedido de reconsideração. Em 3 de 10, o processo foi a mim distribuído. Em 8 de 11, solicitei manifestação da Procuradoria sobre as alegações da concessionária, bem como acerca do juiz de reconsideração emitido pela SFG, que foi feita, no caso, o parecer da Procuradoria, o parecer 8.47.2011. É o relatório. Procuradoria. A opinião da Procuradoria é a exposição de motivos de alta infração devidamente motivada, permitindo o exercício do contraditório ampla defesa em qualquer prejuízo para a parte recorrente. Ademais, o poder sancionatório dessa agência encontra respaldo legal no artigo 3º da Lei nº 4.7.96, e reconhecido também pela jurisprudência pátria. Nesse sentido, a devolução foi determinada de forma imediata e não há o que se falar em prazo prescricional da pretensão punitiva da ANEL, uma vez que a infração tem caráter continuado. Nesse sentido, eu reitero o teor do parecer 8.47.2011, e opino pelo conhecimento e não provimento do recurso. Preliminamento, a concessionária alega que o AI não trouxe o dispositivo legal, regulamentários ou contratuais infringidos, o que o tornaria nulo. Acrescenta que não existiria legitimidade na cobrança por não existir o embasamento legal para regulamentação a respeito do consumo máximo de óleo. Como esclarece a Procuradoria, existe expressa previsão legal, Lei nº 9.4.27.96, conferido por o dessancionador ANEL, tornando-se necessário que os tipos infracionais estejam descritos em lei estrito senso, bastando que estejam previstos em normas setoriais, como é o caso da Resolução nº 63, de 2004. A recorrente ainda alega que o AI foi lavrado sem a indicação dos artigos tidos como violados, em desacordo com o estabelecido no artigo 23, inciso 4 da Resolução nº 63. Entretanto, está claro na exposição de motivo do AI a tipificação da conduta no artigo 7, inciso 16, da Resolução nº 63. Inclusive, em seu recurso, à boa vista, insustes contra tal enquadramento, o que mostra a ausência de prejuízo à regularidade processual, razão pela qual inexiste nulidade a ser declarada. O Constitucionário também alega que a UTN não delimitou o prazo para o cumprimento da determinação, o que afastaria a tipificação da conduta. Contudo, a UTN expressamente determinou a imediata devolução do montante de óleo diesel apurado aos estoques da CCC Sistema Isolado, estabelecendo o prazo de 15 dias para a empresa se manifestar sobre o objeto da notificação, o que, por óbvio, envolve o cumprimento da determinação. Ao optar por não cumprir a determinação no prazo estipulado na UTN, a recorrente se sujeitou à lavratura do AI, conforme o sistemático estabelecido na Resolução nº 63, de 2004. Quanto à alegação de ocorrência de prescrição da ação punitiva, conforme a previsão contida no artigo 1º da Lei nº 987.399, a Procuradoria abordou o tema e seus dois parecerem lavrados no âmbito deste processo. Segundo a Procuradoria, o presente caso envolve dois prazos prescricionais. Prazo prescricional para a anel determinada devolução do combustível devido à CCC, relativa a operações ocorridas entre 99 e 2001, e o prazo prescricional para a eventual aplicação da penalidade, caso a Boa Vista deixasse de cumprir a determinação da anel referente à reposição do combustível apurado. Com relação ao primeiro prazo, a Procuradoria já se manifestou no sentido de que, o mesmo é de 10 anos, aplicando-se o disposto no artigo 205 do Código Civil. Quanto ao segundo caso, o prazo para a administração pública por asfalto da administrativa é de 5 anos, nos termos do artigo 1º do capítulo da Lei nº 987.399. Ademais, conforme analisa a Procuradoria, não há que se aventar qualquer possibilidade de prescrição da ação punitiva da anel, pois a infração objeto da autuação não se solidifica em um único ato, visto que o descumprimento de determinação produz efeitos que se perdura no tempo, incidindo na ressalva da parte final do capítulo do artigo 1º da Lei nº 987.399, que diz, ou no caso de infração permanente ou continuada do dia em que estiver cessado. Recorrendo, também alegou a ausência de ilicitude em sua conduta. A situação que se tem é a seguinte, nos planos de operação, nos planos anuais de combustível, nos programas mensais de operação, a ANEL aprova o consumo máximo admissível, segundo limite específico, mediante a emissão de resolução normativa. Portanto, não há por que se questionar a validade do limite máximo de consumo de combustível que for imposto pela ANEL, uma vez que é a própria agência reguladora, usando de sua competência regulamentar, que aprova de forma anual e sistemada, com meio de resoluções específicas, os planos anuais de combustível e os planos de operação. Dessa forma, a alegação da Boa Vista de que a ilegítima devolução do combustível determinado pela SFG deve ser rechaçada, não existindo violação do princípio da legalidade. O pedido da recorrente de restrição da base de cálculo de multa para alcançar somente a parcela B não deve ser acatado por carência de fundamentação jurídica. O único limite previsto na Lei nº 9.4.2796 para fixação das multas é de 2% do faturamento. Parágrafo 1º do artigo 14.06.63 descreveu claramente qual seria a definição de faturamento, o que afasta a alegação da concessionária de que haveria ausência de uma definição específica desse conceito. A empresa ainda solicita a conversão da multa em advertência. Conforme defende a SFG, a infração configurada no presente AI não pode ser considerada de pequeno potencial ofensivo. uma das premissas para referir a convenção, conforme determina o artigo 8º, inciso 2, da resolução 63, uma vez que o combustível devido pela Boa Vista no montante de mais de 4 mil metros cúbicos de óleo diesel e óleo PTR representa prejuízo a CCCI, consequentemente, a todos os usuários de serviços de energia elétrica contribuintes da conta. Em relação à dosimetria, a SFG apresentou para efeito da fixação do valor da multa, conforme a resolução 63, a análise do estabelecido no artigo 15 da mesma resolução, a abrangência e gravidade da infração, os danos resultantes para o serviço para os usuários, vantagens oferidas pela concessionária e a existência de sanções administrativas recorridas nos últimos 4 anos. Após a análise de cada item acima, a SFG fixou o valor da multa em 1,30% do faturamento, quando o teto seria 2%. Diante do exposto do que consta do processo 48500-008-379-2005-36, voto por conselho no MED negar o provimento do recurso de deposto pela Boa Vista e a Energia S.A. contra o AIS-1015 da SFG, que aplicou penalidade de multa em função de descumprimento da determinação de reposição imediata dos montantes de combustível consumido acima dos limites específicos, mantendo a penalidade de multa no valor de R$ 1.859.214,00, devendo ser observado para efeito de recolhimento da multa as disposições previstas na legislação em vigor. É o voto. Quem é em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito e decidiu por conhecer o MED negar o provimento do recurso de deposto pela Boa Vista e a Energia, com o total de fração 1015-2011, lavrado pela SFG, mantendo a multa no valor de R$ 1.859.214,00, R$ 1.859,00. E aí Obrigado.